Gotas caem em golpes, a terra sofre em grandes golpes, chuva que a pele não enxuga, lágrima a caminho de uma ruga, água viva, água vulva. O caso de dor põe o gelo, mude o porte de cabelo, mude como o tempo. Falso em emo, tem um sorriso, ainda que amanhã... Esqueça seu tatuagem. Se amarro, vou já tecido, troque já esse vestido, troque padrão do tecido. Sai de sério, deixe os critérios, siga todos os sentidos, você fazer sentido. A cada milagrima sai um milagre. Caso de tristeza vire a mesa, coma somente a cereja. Jogue para cima, faça a cena, cante as brindas de um problema. Sofre apenas, fico apenas, sendo só fissura ou loucura. Quem sabe casando cura, ninguém sabe o que procura. Faça uma novena, reza o Deus, caia fora do contexto. Inventa seu endereço. A cada milagrima sai um milagre. Mas se apesar de banal, chorar for inevitável, Sinta o gosto do sal, sinta o gosto do sal. Outra gota, gota, uma, uma, duas, seis, seis, milagres. Sinta o milagre. A cada milagrima sai um 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 milagre. A cada milagre. A cada milagre sai um milagre. Impressionante, senhor Manuel. Impressionante, pessoal, pessoal. Impressionante esse carinho de todos vocês. Eu estou impressionante. Obrigada.